E aí galera, mais um vídeo do canal, hoje tem umas 14 curiosidades sobre o Toxina, então chega de rolar e vamos para elas! Apareceu pela primeira vez como Patrick Mulligan em Venom e Carnage, volume 1, em setembro de 2004. E já como Toxina, no volume seguinte, em outubro do mesmo ano. Ele tem cerca de 1,90m e 97kg. Antes de ser infectado pelo simbionte alienígena, foi um dos melhores policiais de Nova York. Após o Carnificina implantar o seu filho no policial, ele pretendia matá-lo. Porém Venom, que estava esperançoso que seria capaz de usar o novo simbionte como parceiro, lutou para protegê-lo. E então o batizou como Toxina. Ao contrário de Venom e Toxina, a mente do simbionte ficou separada em Patrick e Toxina. Ambos cooperam pacificamente por meio de um acordo, onde Patrick está em total controle do simbionte, se ele permitir que o Toxina tenha duas horas de liberdade a cada noite. No entanto, nessas duas horas, não é permitido cometer qualquer ato de roubo, incêndio, estupro ou homicídio. Ele foi ameaçado por Venom e Carnificina diversas vezes, por conta da sua potencial força. Mas ele sempre conseguiu derrotar os dois. Em 2005, depois do Homem-Aranha se juntar aos novos Vingadores, a Marvel começou uma série limitada de seis edições para o personagem. O personagem tem força, velocidade, agilidade e durabilidade sobre humanas. E assim como seu pai e avô, pode soltar teias orgânicas e escalar superfícies verticais. E herdou de seu pai a capacidade de transformar o simbionte em machados ou lâminas, dependendo de sua vontade. Ele foi o primeiro simbionte que o Homem-Aranha considerou um aliado, apesar das alianças temporárias com Venom em inúmeras ocasiões. Ele é o segundo herói da família simbionte, após o híbrido. A razão pela qual o Toxina se comporta tão diferente dos outros, é que a cada mil gerações, um simbionte nasce com desagregação de memória genética. Que é basicamente um simbionte com amnésia. E ele deve ser ensinado por um simbionte mais antigo, para corrigir o problema ou ser destruído. Desde que ele foi abandonado logo após que nasceu, ele nunca aprendeu como agir como um simbionte de verdade. Toxina se liga ao Ed Brock como seu segundo usuário, após Patrick morrer. Em Venom nº 17, em maio de 2012. Ele já apareceu nos jogos Marvel War on Hero com Patrick, e em Marvel Heroes com montragem para o Venom. E tanto Patrick quanto Ed, aparecem como personagens jogáveis no jogo mobile Spider-Man Unlimited. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.